E recebemos aqui na Onda Oeste, no nosso programa do meio-dia, o adestrador de cães, Renato Arantes. Ele é daqui de Piuí e ele faz esse trabalho há sete anos que ele vem preparando cães para o convívio social. Renato, boa tarde, seja bem-vindo a Onda Oeste. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um bom dia e boa tarde aos ouvintes também. Renato, quando se fala da raça Pitbull, algumas pessoas logo fazem a associação como sendo um animal agressivo e perigoso. O que dizer sobre essa raça? Olha, na verdade ele é um cão até simpático, um cão ciumento, protetor. A questão é que ele tem na estrutura física, morfológica, capacidade de um poder destrutivo. Então, se esse animal foge do comportamento correto, ele, por ter uma genética aí com animais da raça Terrier e Bulldog, ele tem algumas deficiências de compreensão, de audição, até de faro. Então, se você não prepara esse animal para estar recebendo uma família, diversidades na rua, outros cães, quando ele resolver agir, ele vai ser impulsivo e vai predominar o comportamento dele. Tá certo. Renato, entrando agora mais especificamente, então, nessa questão do adestramento, quando se deve iniciar esse adestramento? É melhor um adestramento quando o cão já é jovem? Há também um adestramento de ressocialização? Nos fale, por gentileza, como que é feito esse adestramento em Pitbull, também em outras raças, como Rottweiler, Pastor Alemão também. São cães muito fortes, né, fisicamente, e são cães aí que podem gerar algum tipo de risco para as pessoas, como aconteceu nesse caso em Itaú. É, vários transtornos, né? A questão é que, para qual função esse cão vai entrar na sua vida, no seu lar? Se for para a companhia, você tem que fazer a introdução dele no meio de outras pessoas, outros lugares, quais você vai visitar, vai passear com ele, né? Você vai viver a vida com o seu animal. Então, ele está para ter uma função com você, ele está para participar. Ele só existe o que você adquiriu, comprou, ganhou ou adotou, certo? Exatamente. Depende do ambiente, ele tem que ser preparado desde jovem, então, não adianta adotar um cão adulto. Ele já tem que crescer naquele ambiente ali, principalmente se for um cão de guarda. Guarda de território, guarda pessoal, que é da família, fica dentro de casa, guarda de empresa, né? O pitbull, ele tem que ser treinado desde jovem, mas ele pode sofrer também uma ressocialização, caso, em algum período da vida dele, ele extrapolar em algum limite, certo? É de praxe a gente trabalhar as partes fortes dos animais e os déficits também, né? Principalmente os déficits. Então, as deficiências dele vão ser trabalhadas. Essa parte de mordida, de mandíbula, isso praticamente não vai existir no treino desse cão. O pitbull, por si só, ele já coloca medo em quem vê ele no quintal, né? Ele já elimina a capacidade ali de um indivíduo, um meliante, estar pulando o lote, a casa, a residência, ou se aproximando de uma pessoa que esteja como um exemplar da raça, certo? Então, é legal que a gente trabalhe ele junto, sociável, com guia curta, de preferência focinheira, colar de elo enforcador, pode ser travado, tem uma forma de se travar ele para não enforcar, mas tem que ser bem regulado, perto da orelha, manter a postura desse animal durante os passeios, introduzir ele em bandos, mostrar ele para animais de rua, facilitar a companhia dele com criança, isso você estando observando e acompanhando o comportamento dos dois. A criança não pode estar correndo, não pode estar fazendo briga, né? Ele é um animal bem bacana. A questão que ele se diferencia dos outros é mesmo na força, e na falta de educação do larga, do solta. Então, se ele morde, ele vai ficar fixado naquela lembrança antiga de um animal de caça, de abate, de agarre, né? Isso está na genética dele, né? Está na genética dele. Entendi. Há muitos anos ele já é selecionado para ser assim. Então, para você ter um cão que você goste, que você simpatiza com a pelagem, com o porte, com outros tipos de comportamento, você tem que lembrar que ele tem isso no comportamento dele e algum dia pode vir aflorar. É isso que você quer evitar, é isso que as pessoas que têm, quer evitar, né? Ele já tem a má fama, todo mundo que olha imagina o pior. Mas quem tem, às vezes, sabe que o cão é um amor de pessoa, cuida das crianças, cuida do carro, não foge no portão. Mas em vários outros casos, assim como esse que aconteceu em Itaúna, eles ficam livremente fazendo, aprontando, né? Atacando outros animais, pessoas que estão passeando com outros cães, né? Então, animal nenhum deva ficar permanecendo solto em ambiente aberto. Não só o pitbull, né? Porque a gente vê, por exemplo, esses cães de rua, esses vira-latas, popularmente como são conhecidos. Os mestiços. Mestiços. Eles também são violentos, né? A gente vê eles perseguindo motociclistas, perseguindo carros, ciclistas que passam, né? Eles até atacam. E não tem nada a ver com o pitbull. É a questão da criação, que é criado solto. A forma que cria, né? Mas mesmo assim, você tem que testar esse animal. Mesmo você já dando todo um aparato de crescimento para ele estabilizar o comportamento, você tem que estar testando ele esporadicamente. Chama reciclar o animal. Vários tipos de animais na conduta com o ser humano, você tem que ficar reciclando. Vamos passear, que tem tempo que eu não passeio. Vamos exercitar primeiro. O pitbull em si não é treinar a parte dele, correr com ele, cansar ele, porque ele vai treinar a ser um atleta. Ele cada vez vai ficar mais condicionado à resistência. Então, você tem que treinar um senta, um junto, um sobe, desce, fica. Isso parte para também um vira-lata, um mestiço, um yorkshire, que seja, um shih tzu. Todos precisam ter esse comportamento. Se está no meio das pessoas, ele tem que ser educado como um tal. Às vezes, eles são levados como membros da família, mas não são educados como membros da família. Você educa a criança, você dá um castigo para ela, você dá uma definição de onde ela vai estar e como, e para o seu animal, você deixa porque é um cachorro. E sendo que é muito similar a questão de família e matilha entre eles e nós. Então, por isso que casa muito bem essa união, em relação aos demais animais que se tem na natureza. Renato, quais outras raças de cachorro semelhantes ao pitbull, que a pessoa deve ter uma atenção redobrada? Olha, o pitbull, quando ele aceita as pessoas ali, ele mostra um respeito legal, um carinho. Então, sempre que eu estou começando o adestramento, eles mantêm o comportamento comigo dali para frente, mesmo na ausência dos tutores. Já o hot valley, ele é um cão que se expressa sempre a ponto de te cobrar alguma coisa que ele não está gostando, numa postura invasiva, já entrando na gente, rosnando, avançando. Então, o pitbull, o hot valley, o doberman, o filo brasileiro, quando não educado, até mesmo o watercoli, ou cães de pastoreio, que têm mania de mordiscar os pés, esses cães podem se tornar agressivos e pastorear as pessoas, mordendo elas. Então, se ele está em um ambiente errado de função, ou se ele está em uma genética que é para aquela função e está cumprindo algo diferente, ele precisa ser trabalhado isso e ter uma atenção maior com eles. Perfeito. Renato, voltando, por exemplo, nesse caso de Itaúna e tantos outros que são noticiados, até com alguma frequência, até ano passado a gente trouxe muitas notícias sobre ataques de pitbulls, principalmente aqui na região sul de Minas, ali na cidade de Varginha, estava tendo muitos problemas sobre isso. Quais são as dicas que a gente pode passar para as pessoas que podem enfrentar o que esse senhor enfrentou aqui? Por exemplo, como sobreviver, tentar sobreviver? Tem alguma maneira certa, algum tipo de ação que a pessoa pode ter para poder se defender? É, a manobra de se fugir de um ataque de cão ou de vários cães é se isolar na parede e em contato com a parede, ficar próximo de frente ao cão e tentar buscar ajuda com sinal, evitando barulho de grito e tal. O pitbull é um cão de agarre, ele chega sem farejar, ele não tem mais essa... Ele nunca teve capaz essa ideia de farejar o alvo ou a presa. Ele chega sem perguntar e ataca. Então, no caso de uma pessoa vir a um cão desse tipo, é porque às vezes tem pitbulls mansos que começam o ataque a partir da movimentação que a pessoa faz. Eu acho que no ano passado teve um caso de uma pessoa, um jovem salvou uma criança colocando ela em cima do carro. Beleza. O ato de você subir, igual o senhor fez, subiu no equipamento de academia, vai eliminar a ideia do cão alcançar ele, certo? Mas tem pitbulls que são capazes de escalar e pular muito alto, assim como outros animais. Tem pitbulls que sobem até em árvore, né? É verdade. Estão de 5 metros. Às vezes são treinados para isso ou são filhos de animais que fazem isso. Não quer dizer que um filho de campeão vai ser campeão, mas ele traz na genética capacidade. Então, falta o quê? O treino. Se ali naquela situação de briga ou de ataque foi a situação de treino, ele vai tentar alcançar. A presa, ele é determinado. Ele já tem uma parte respiratória muito bem posicionada para ele estar com a boca trancada no alvo dele e poder respirar e ficar por ali. A forma de salvar alguém dessa maneira, que tiver um cão atracado em algum membro, é despejar a água bem lentamente no focinho e não jogar um balde de água no animal. Essa água vai tampar a parte respiratória e aí ele vai ter que abrir a boca e você tem poucos segundos para poder tirar esse animal dali. Certo? Então, eu indico que, uma, antes de acontecer o acidente, os pitbulls das pessoas ou estejam de focinheira ou pelo menos de coleira e enforcador. porque a única forma de se tirar ele de alguém, ao invés de pegar no pé, no rabo, no couro, vai tomar mordida também. Naquele momento é tenso e o animal vai morder tudo que aparecer ao redor. Certo? Certo. Então, é, posicionar na parede, evitar movimentação com os braços e gritar até alguém perceber o perigo que você está correndo. Evitar correr ou se for para correr por um lugar alto e o mais rápido possível. Aí, já depois, parte da situação de como tirar aquele animal de perto daquela pessoa. Ele deveria estar com peitoral ou coleira, né? Alguém tira uma correia, um cinto, passa ali e já faz uma guia. Certo? Geralmente, ele estressa com aquele alvo e ele não vai atacar mais ninguém. De outra forma, sim, de evitar isso é treinar a não fugir. Se for, manter ele solto, que eu acho errado, mas numa guia longa, talvez, uns seis metros de corda, uma focinheira. O peitoral, às vezes, é bem mal utilizado porque ele é para tração horizontal e a gente passeia com o animal na vertical. Então, a guia tem que ser posicionada na cabeça, tem que tomar conta da boca dele. A parte, o membro mais forte do animal é o pescoço. É onde ele carrega o peso do que ele morde, do que ele ataca. Perfeito. Renato, é verdade ou mentira de que o pitbull, ele visa, quando ele vai atacar a pessoa, visa a região do pescoço? Sim, é uma manobra de ataque dele para procurar o quanto mais eficaz. Então, se ele trava ali na venta do boi, que é o focinho, ou no pescoço desse animal, ele, em relação a crianças, que são, para eles, animais pequenos, que é mais compatível o combate, ele vai atacar também no pescoço. Eu já tive vários treinos de filhote ali com três meses de idade, quatro meses de idade, e que já atacava no meu rosto, já, porque eu estava treinando algum tipo de postura no passeio, na guia, no portão, e esse animal já tem esse olhar voltado para a fuça, para a cabeça da presa dele. Mas, dependendo, se ele não tiver esse perfil, nunca tiver trabalhado o ataque, a briga, ele vai pegar em qualquer lugar. Então, ele vai atacar qualquer membro, o que ele alcançar. cães de ataque, como os pastores alemão, a gente trabalha o braço, que é onde a gente usa a manga, que é onde ele vai morder. Alguns cães são conhecidos como cães mangueiro, que só atacam a manga, mas é a parte que o possível meliante vai estar preferindo golpes, ou até enforcando e segurando esse cão. Então, a manobra é segurar no braço e cair para o chão. Se o pitbull fazer isso por treino, ele pode ter uma função de guarda, mas se ele for um cão de rua, ou para a rua, ou um cão apenas de quintal, ele vai morder o que ele alcançar mesmo. Perfeito. Trazendo agora uma informação para o pessoal, e até para contextualizar uma última pergunta aqui para o Renato, a lei 2140 de 2011, ela prevê que os cães de raças notoriamente violentas ou perigosas só podem ser levados aos parques, praças ou vias públicas onde ocorra a presença de crianças ou pessoas indefesas com a utilização de coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira, coisa que o Renato já nos disse aqui, né? E isso é importante, Renato, porque você disse uma coisa interessante. Um pitbull manso ou aquele pitbull, aquele animal que foi adestrado, que foi treinado, ele pode, em situações de algum movimento, de algum estresse, ele pode desencadear esse tipo de ataque. Então, reforçar de novo, né? A importância desses itens obrigatórios aí para esses animais. Sim. A questão de você querer ter, manter um pitbull, ela pode ser legal a partir do momento que você seleciona a genética dele. Então, pais mais dóceis, né? Animais também, possivelmente, assim. o uso desses instrumentos aí já para inibir que ele possa participar de alguma briga com cães que possam até atacar, né? Você durante o seu passeio com o seu pitbull. Então, assim, evitar que ele revida, trabalhar a submissão desde filhote. O trabalho da submissão, ele é feito quase que com uma parte natural entre cães e com outros cães, é uma comunicação bem similar. É trabalhar do gesto, a imobilização, o toque. Então, a partir daí, o animal vai crescendo, você coloca a coleira, você já adequa a focinheira do tamanho que ele estiver, depois, mais para frente, você vai adequar isso de novo, né? É um cão que tem a mandíbula grossa por genética sem você ter que trabalhar. Então, evita trabalhar a mordida, as brincadeiras de mordida. Quanto guia mais curta, melhor. Parque, lugar aberto, praça, leva uma guia longa, né? Coloca o peitoral, às vezes. Então, assim, tem como aproveitar, tem como treinar ele a saltar, a pegar brinquedo, a trazer bolinha. Não é que ele tem só que escalar, só morder, só segurar, certo? Ele já tem essas características bem desenvolvidas. Renato, aqui em Piuí, tem muito pitbull já adestrado por você? Tem alguns que eu trabalhei de vários tamanhos e idades. Pra mim, eu acho uma raça até fácil de eu trabalhar, mas pro tutor, ele, às vezes, não consegue pela força que ele desenvolve, né? ao crescimento dele. E o cachorro em si, ele sabe muito bem qual família que ele tem, que tipo de tutor que ele tem. Então, se aquele tutor, ele é um, ele é mais brando, aquele animal vai ser mais forte. essa que é a característica mais difícil de passar no adestramento deles, a leveza na guia. Mas é sobre evitar brigas, cães de rua que vêm atrás, latindo pra eles, já consegui com bastante. A questão normal, rotineira, de roer coisas na casa, roer o carro, a moto, fugir no portão, é um cão, como umzão, como os outros, só foge mesmo da característica morfológica dele, que é bem diferente. Tá certo, Renato. Agradecer por ter vindo aqui trazer esses esclarecimentos. E deixa o seu telefone aí, se alguém quiser fazer contato com você. Claro, vai ser um prazer estar ajudando as pessoas. Eu acho que o conhecimento, ele é válido quando você difunde e passa adiante. Isso. Meu contato é 9, né? 379-9906-6486. E quem tiver dúvida de comportamento, ou como agir, como fazer, às vezes tem um animal que não cai bem naquele ambiente, ele precisa ser remanejado e adquirir outro animal. Então, tem quem está precisando, é melhor do que abandonar e vai causar transtornos a pessoas alheias. É verdade. Como diz na reportagem, o senhor, a vítima que foi atacada, ele disse, a gente pensa que não vai acontecer com a gente. Daí a questão de, às vezes, o proprietário, o dono desse cachorro, pensar, não vai acontecer nada, está seguro e tal. Toda a tensão, neste caso, tendo em vista a força do animal e outras habilidades dele, a tensão deve ser redobrada dos cuidados, nesse sentido, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a prevenção é muito importante. É, melhor do que remediar depois, né? Então, o canil tem que ser escolhido, a tipo de tela, o ambiente que você vai fornecer, sim, as regras daquele. Isso se chama manejo. O manejo, ele tem que ser introduzido em qualquer espécie de animal de estimação. ele foge do natural no mato, na floresta, né? Então, a gente sabe as características ali, mas ele vem com um manual de características. Para ele usar as características, você tem que passar, você tem que cobrar dele. Então, você tem que ter essa atenção, sim, ele só sai para trabalho, que seja passear na pracinha. É o trabalho dele, te acompanhar na pracinha. Tá certo, Renato. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Trazer esclarecimentos. É importante para desmistificar também um pouco sobre essa questão da raça pitbull. Como eu fiz a primeira pergunta, quando você fala em pitbull, é um animal agressivo que vai ferir as pessoas. Só que associa, né? Associa diretamente isso. Então, é preciso conhecer sobre a raça, né? E trazer a informação, a ponderação de um profissional como o Renato aqui, de Pui, para que as pessoas saibam lidar com esse animal. Ele não é um animal banal, não. Em um ambiente certo, ele pode ser bem visto e causar ali muito amor, muito gosto de ter. Mas, em um ambiente errado, ele vai sim causar transtorno. Tá certo. Muito obrigado, Renato. Obrigado a você.